Olá, eu sou a Cris Barroca e eu estou aqui hoje com a Malu Oi gente, eu sou a Malu Barroca Manteia E a gente vai fazer um vídeo super especial hoje de Experimentando Coisinhas Não é Malu? Você está preparada? Não, porque se tiver coisa ruim não vai ser muito bom Não tem problema A gente tem água, gente Bom, a gente foi na Ikea, que é uma loja mais conhecida por vender móveis Móveis de... como é que eu falo? Só que também tem coisas muito legais, porque eu comprei um bichinho de pelúcia lá E também comprei uma vila de papelão que você monta e colore Sim, lá também tem muitas coisas legais para fazer arte, que a Malu adora Mas é uma loja conhecida por vender móveis com custos mais baratos Só que vende também algumas guloseiras O mais famoso de lá que a gente conhece são as almôndegas Porque nem ia lá muito essas coisas não, né Malu? Então hoje a gente decidiu experimentar docinhos A Malu já jantou, a mamãe já jantou e a gente deixou para gravar esse vídeo agora Por quê? Porque é hora da... Sobremesa, gente Sobremesa Sobremesa E também vai lá no... Ai! Você esqueceu? O quê? Ative o sininho das notificações Sim! É porque eu faço isso no meu canal, gente Bom, esse biscoitinho aqui tá dizendo... Malu, leia em inglês aí, de que é o biscoito Tá bom É onde é que tá escrito? A Malu é nossa referência para pronúncias corretas em inglês É, eu sou a pessoa que fala o melhor inglês na sua casa Então onde que eu tenho leito tudo isso? Não, só isso Porque aqui não tá escrito em inglês Tá escrito em inglês sim Ah, o nome é em sueco Então, então é um biscoitinho Traduzindo em Minerés É um biscoitinho de framboesa Com recheio de geleinha de framboesa E, gente, olha que fofo Ele tem formato de coração Gente, cada um coração aí Que vocês querem se alimentar um biscoito Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou! Gente, que fofinho Ó, atrás tem muitos corações Olha só Imaginou Ai, mãe, eu quero comer, deixa eu comer Ele tem mais do que essa geleinha Parece que ele tem um creminho branco É, eu já experimentei um biscoito assim antes Ele tem um creminho branco em volta Além da geleinha no meio Eu já experimentei um biscoito desse Um, dois, três e... Delícia Amei Bonitinho Mais um biscoito recheado normal Eu amei É gostosinha a geleinha É gostosinha a geleinha por dentro Mas eu não sou aquela fã de biscoito recheado Então Então, pra mim foi mais um biscoito recheado Qualquer Próximo Próximo Mas papai, primeiro você tem que recolher aqui Papai não vai experimentar não? Eu não Recolhe aqui, por favor Próximo Próximo Eu acho que eu vou gostar muito desse Esse é um bisco que eu mais coloquei expectativa Eu coloquei nesse E um outro Depois vocês vão ver E aí, Malu Tá bom Oat pastry with cocoa and coconut Então Aveia É uma massa de aveia, não é? Oat pastry Com chocolate e coco Olha só Eu tive uma Eu tive uma sensação de que ele parece com uma inabenta Eu acho que parece com um brigadeiro Só que em vez de Aquele negocinho de chocolate por cima Tem coco por cima E também Eu acho que parece super Pode pegar Pra ver Com um É Com um Malu, não é pra comer, filha Que cheio Que cheio Queimou Não tem graça, assim Ah, e o outro a gente não deu nota Que nota você dá? Vamos dar uma nota Pro Pro outro biscoitinho Primeiro Pro primeiro que a gente experimentou Uma nota de 1 a 10 9 Eu dou 4 Sai daqui Sai daqui Não Sai daqui Agora vamos nesse daqui A Malu já queimou a largada já Cheers Muito bom Hum Não tem nada a ver com inabenta Pega aqui, Xande Amei Você amou? Gente Parece uma Uma massa Como se fosse Um cajuzinho Só que sem Amendoim Tem uma textura de cajuzinho Mas não tem amendoim Tem aveia Essa massa é um pouquinho salgadinha Tem um salzinho Não tem? É Só que eu tenho uma coisa pra falar Produção Preciso de mais água Por favor Produção Preciso de mais água Toma No copo Ele é coberto com um chocolate Que é um chocolate meio amarro E um coco em volta Eu não Eu amei Minha nota é 10 Minha nota é 5 Porque ele é um pouquinho melhor Do que o que a gente comeu Sabe? Não, sou muito chata com doces Eu não gosto de doces Então pra eu Mãe, pega o negócio Eu não sou uma pessoa muito fã de doces Então pra eu ingerir essa caloria Tem que valer muito a pena Eu sou Eu sou uma formiga Eu amo os doces Eu sou a maior formiga do mundo Então vamos pro próximo Esse daqui é um dos que eu mais coloquei expectativa E eu acho que eu vou gostar Vamos lá Lê aí, Malu Pastry with almond paste Então Um bolinho feito de amêndoas Não sei porque que ele é verde Eu inclusive Achei que era pistache Mas não tem nada nele falando que é pistache Hum Então vamos lá Vamos experimentar Para de ficar catando o coco da mesa, menina Que mojeira Eu estou empando a mesa, ué Hum Ele tem um cheiro Ó Um cheiro bom Que é docinho Para você, Malu Ah, obrigada Não queima a largada agora Passa o zoom aí e fala Um Dois Três E cheers Cheers Olha Tocinho Não consigo pensar Em nada que seja semelhante Mas Ó Ele tem uma pastinha por dentro Que parece muito com a mesma Anterior Só que feito de amêndoas E Até agora foi o que eu achei mais gostoso, viu Esse daqui até que eu comeria Como uma sobremesa Eu também Hum Gostou? Nota Esse daqui eu vou dar uma nota Oito Eu Bom Eu gosto de doce Só que Eu também não gosto de coisas que são muito doces Porque quando as coisas são muito doces Eu fico enjoada muito fácil Muito fácil Então eu acho que eu vou dar um seis Tudo bem E o último Não, é o último Ah Verdade Sim, verdade Tenote Tenote Vamos limpar o paladar Limpar o paladar Porque esse De amêndoa Ele tem um sabor forte Esse daqui Esse daqui o papai vai querer experimentar Porque ele queria muito comprar esse Esse daqui, gente Na verdade É uma imitação de um cinnamon roll Só que Com uma massa de pãozinho Sem massa folhada Parece uma massa de pãozinho Assim Nossa, eu tô com medo Hum Cheirinho de canela Olha Se não tivesse canela Eu iria amar Porque canela Eu acho muito doce Eu acho que ele vai ser bem pãozudo Assim E pouco recheio Não sei Não, eu prefiro pão do que a canela Um Dois Três E cheers Não tem nenhuma canela Não você gosta de cinnamon roll Que tem canela Esse daqui Eu comeria bem Tomando um cafezinho Assim De boa Olha Eu acho que foi o que eu mais gostei Viu Eu acho que eu vou abaixar o ponto Do De amêndoa Pra elevar o ponto Desse daqui Você pode colocar Isso em nota Você pode colocar Isso em nota Mas eu não acho Que os dois valem Eu acho que esse daqui Vale mais do que o de amêndoa Mas não acho que ele vale nove Então Eu dou oito Pra esse Que eu comi inteiro E sete pro de amêndoa Vamos dar nota aí Nota Esse daqui eu vou dar uma nota Sete Dá nota, Malum Dois A gente tem gostos muito diferentes Ai meu Deus Gente Gente Esse daqui Que tem um nome super estranho É um nome Sueco Belanem 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 É um nome Sueco É uma imitação De Twix Twix E eu sou uma imitação De um pássaro Então vamos abrir Posso abrir? Pode Eu já dei uma Aberturinha aí Ó Um dois Um pra você Que é o quebrado E um pro meu Que é o que não tá muito quebrado Então bora lá Experimentar logo Bora lá Três Dois Um Cheers Cheers Não é ruim Ele tem menos caramelo Que o Twix O caramelo dele é mais duro Que o do Twix Agarra mais no dente As dentistas não vão gostar desse É O biscoito também É um pouquinho mais durinho Não é? Do que o Twix E o chocolate Tá super derretendo Na minha mão Então não sei Se é dele Ou se é porque tá quente mesmo Olha Olha meus dedos Então é o seguinte Não é ruim Mas Comparado com o Twix Tá muito longe Precisa Melhorias Considerando que custou Acho que 60p E um Twix Custa 70p Fica com o Twix Bom A minha nota Pra ele Vou dizer Que a imitação De sino No Lua É melhor Então eu vou dar A nota 6 Pode ser A nota Eu vou dar A nota 6 Eu vou dar A nota 8 Bom Então a gente fica aqui Depois de experimentar Todas essas guloseimas Olha a cabeça dela Bom Então vamos finalizar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês curtem vídeo desse tipo Comenta aqui embaixo Pedindo mais Que nós vamos trazer outros vídeos Experimentando coisinhas Né Malu? É E eu vou trazer Minha parceirinha de experimentar coisa Sempre vai estar por aqui Experimentando comigo Ou a gente pode trazer outras pessoas também Pra experimentar Então mais uma vez Não esqueçam de comentar aqui embaixo Deixa seu like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E Ative o sininho Das notificações Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau tchau gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau